frequenciazinho PUM! foi o Mr. Man PUM! é o gigante PUM! carai esse medo vai ser fechado de coisas eu tenho que acabar esses Moonskars antes de chegar não é para frio ixi OTO E ROMPER A PEDAÇOS 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 Caramba, turma Caramba, turma Caramba, agora é o castelo, né? Castelo do Saddler, acho que é Eu não lembro Mais ganado Cara, não deu tempo de eu fazer nada Isso aí Caramba! 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 Castelo do Saddler aqui, não lembro Caramba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brokebrother Flight, 38 mil, Riot Gun, o que é isso? Caralho, boa. Nossa, esqueci que tem os rifles ainda. Ah, tem o meu. Não, esqueci, não, esqueci. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá O que é isso? Ah, virou... Aí está... Mano! Caramba, o bagulho está de lado e atira para cá, gente. Como assim? Espera... Espera... Oh, não... Espera aí, eu não consegui sentar ele lá de baixo. Espera aí, eu não consegui sentar ele lá de baixo. Dá para eu não ter visão. Não tenho visão. Não foi. Espera aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Nossa, eu tô enchendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que é isso, né? Leon, onde está a sua localização? Nós decidimos nos cair em um castelo, mas parece que foi uma coisa ruim. Quer dizer... Bem, parece que esse castelo também está conectado com os Illuminados. Os Illuminados! Eles me dão um bom bem-vindo. Parece ruim. Eu tenho uma ideia, Leon. Eu preciso de um... O que? Repete, Hunnigan. Eu preciso de um... Eu preciso de um bom trabalho. Eu estou. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Están começando a se perguntar quando podem nos conhecermos. Quem é você? Amém. Amém. O VIII Castelanho desta magnífica arquitetura. Eu fui honrado com o poder prodigioso do grande Senhor Sadler. Estou esperando vocês, meus irmãos. Não obrigado. Amém. Nós temos um fã. Se você se preocupa por seu próprio bem-estar, eu sugiro que você se surreste e simplesmente... se tornem nosso hosta. Ou, Sr. Scott, você pode nos dar uma garota, porque você não é um pedaço, eu tenho medo. Você pode morrer. Eu nunca me transformo em um deles. Nunca! Tem isso certo. Nós vamos encontrar uma cura. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E eu tô mutado falando, gente Valeu aí, João Pelas palavras Eu tô mutado falando sem querer, gente Mata-lo Eles vão vir, não vão? Eles vão vir? Mata-lo Ah, eu tô poupando Nossa, olha que quantidade de munição que eu tenho Munição pra caralho Até poupar muito mais Eu não lembro mais nada do jogo Algumas coisas eu lembro ainda Mas tem quantos capítulos, lembra, João? Eu não lembro Ixi, agora fideu E aí Eu não lembro Eu não lembro É, eu tô no castelo É, eu tô no comecinho do castelo É, eu tô no capítulo 3 Eu queria saber quantos capítulos Eu não lembro quantos são Acho que são uns 12 capítulos Não, acaba mais esses bichos? Já acabou Daí Só clássico Só clássico, Tiago Eu sou o rei dos clássicos Quer ir um Grounded? Tô esperando aí pra ir um Grounded Agora eu tô, por enquanto, desempregado Mas aí ele me fode Não lembro essa parte, não É, sossegado Por enquanto Não, deixa comigo Deu tudo certo, João Não se preocupa não Que vai dar tudo certo Final Pigback Eu tenho que botar em português Esqueci de colocar em português Cuidado por mim Ah, não Podia ter Eu, eu, eu Eu, eu, eu Não 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 Não, não Não, não Não, não 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 Já foi . 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 vamos lá nem precisa ser sniper não nem precisar dela já foi vem o Ashley vem tô chegando por causa de gritar é só pular não vai quebrar a perna e cair nesses pedacinhos só uma querida, vambora nossa, tinha rifle do meu lado aí como ficaram putinha vem ela pula aqui, mas não desce uma escada gente, puta que pariu tinha munição de sniper nem na minha frente nem vinha vem Ashley meu deus Ashley que lentidão não, eu esqueci de quebrar aquela bosta ali ficou ficou por isso mesmo é, não ela não desce uma escada, gente puta que pariu não, tô tomando o cu dela bom, tem duas armas aqui um mercador, um bagulho lá na frente valeu detonei uma granada pô, detonei o agarrador ah, é o treinamento de tiro lembrei verdade, nem lembrava que tinha isso aí porque que serve esse treinamento de tiro nem lembro serve pra alguma coisa além de só perder tempo de ganhar ativamente acho que eu vou comprar ah, precisa parar então como é que gira no pc eu não consigo girar as porra do bagulho tava pensando em vender minha doze e pegar essa daqui essa aqui ah essa aqui? caralho já peguei nossa, como é que gira agora? caralho, como é que gira? puta que pariu como é que gira? como é que gira? cara cara caralho, como é que gira essa bosta caralho, como é que gira? meu Deus, como é que gira isso meu Deus, como é que gira isso gente eu apertei todos os botões no meu teclado já caralho, caralho, caralho caralho, caralho caralho, caralho cara, 20 mil já ai é 20 mil já agora fodeu poderia saber como é que gira A gente foi remanejar né, chama remanejamento Vou entrar ai para ver o que que tem, mas acho que não tem mais nada Só para eu treinar tiro, ele ganha alguma coisa? Vamos ver se ganha alguma coisa Já começa? Ah, eu vou ver Vamos ver Vamos ver O que é bosta ai mano? Vamos ver Tá bom Me deu duas coisas, o que me deu? Ah, é pra isso? Caralho, é tomar no c**o isso Welcome! Got some rare things on sa- What are you selling? Is that all? Hehehehe, thank you. Is that all? Hehehehe, thank you. Come back. Come back. Come back. Come back. Ela tem mais dano que a outra e ela tem o dano de longe. Eu vou pegar ela pra ver. Ixi, eu vou começar a tossir. Não tá por meio da tua cara, Lash. PÁ! Você tá bem? Eu tô bem, deixe-me alone! Ashley, espere! Ela tinha que c**ar, né? Tinha que c**ar. Ashley! O que tá acontecendo? Não se preocupe, Ashley. Eu tô vindo pra você. Ah, Ashley tinha que c**ar, né? Como sempre, ela faz c**ada, né? Tem que c**ar. Ehi, guck, capitulo p�도 assim! Tinha sedÄj X沃ᴾᴇ How do you do o Déu ...eit é o o standard we've jacked the line? We didn't want you telling everyone any unnecessary information? O que é Ashley? Ahhh... Ah! So será ela se é o nosso maravilhoso trap. Very bien, acutá wollen Carnciamoir neles! Que se vi przygot... ¿Por favor, não se preocupe as jou de потом! Oh, não. The men... Oh, o deyésc ! É, ele falou que tem uns insetos lá embaixo no esgoto. Ah, bom. Cara, agora o mentirinho no esgoto é uma boa pergunta. É, ele falou que tem uma boa pergunta. Não tem a Leon! Help me! Hum, de gotinho gostoso! Cara... Pai, a hora exata eu não sei não. Eu vou mais um pouquinho. Eu vou jogar o Grounded ainda. Esperando ele jogar. Pode entrar aqui no Discord que ele tá. Se ele tá no Discord. Não sei se ele tá no Discord que ele tá no Discord que ele tá no Discord. Não sei se ele tá no Discord que ele tá no Discord. Não sei se ele tá no Discord que ele tá no Discord. Não sei se ele tá no Discord que ele tá no Discord que ele tá no Discord.